Quando eu tinha 13 anos de idade, o meu primo, Pedrinho, que tocava no The Feveres, que era uma banda da época, tocava com Roberto Carla, Erasmo, Jorge Ben, e ele me falou para formar um grupo com uns meninos da minha idade. Então eu formei uma banda chamada Os Abelhas e começamos a fazer baile. Aí conheci o Cassiano, viajei com o Cassiano pelo Nordeste, tocamos em vários lugares e tal. E quando nessa viagem eles falavam muito no Tim, era chamada de Tim Cachorro, que o Tim fazia umas cachorradas, tipo, ia na tua casa com o chinelo dele todo ferrado e levava o seu novo, sabe, assim, pegava dinheiro, não pagava, não era nada grave. Foi nessa época que eu estava mudando para o Solar da Fossa, onde morava uma galera de música, Paulo Diniz, Caetano, Gil já tinham morado lá, ali em Botafogo, e eu cruzei com o Tim lá. A gente se aproximou muito, ficava amigos. Depois nós mudamos para um apartamento em Copacabana, e foi lá nesse apartamento que eu compus a primeira música com ele, que foi I Don't Know What To Do To Myself. I Don't Know What To Do To Myself Baby, take me seriously, come on I Don't Know What To Do To Myself Just don't know, baby, take me seriously, come on Aí eu fui na Polidó, procurei Jairo Pires, falei para ele que eu queria gravar um disco e tal, ele falou, pô, eu estou precisando de um produtor. Você vem para cá, produz as coisas para mim, e a hora que você estiver pronto, você grava. E assim aconteceu. Eu sempre chamava Mamão Alexandre do Azimuth, Zé Roberto, e faltou o cantor, que era o Frank Lange, na gravação. E eu aproveitei esse espaço, falei, gente, o Frank Lange não veio, vamos gravar meu disco. E assim eu gravei, na rua, na chuva, na fazenda, que saiu em 1973. Ele está fazendo 50 anos esse ano. O teu olhar caiu no meu A tua boca na minha se perdeu Eu fui receber um prêmio, menção honrosa, lá do filme Balanço Black. E eu falei isso no meu discurso, que eu fazia música porque eu não sabia fazer cinema. Mas é mais ou menos o que eu tento fazer com a minha música. É que as pessoas ouçam a música, fechem os olhos e vejam o filme. Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sabedoria E aí E aí E aí